Um bicho carpinteiro Baixou no coração de meu terreiro Moro no morro Com a vinha recém-nascida Morro no gozo, no mangue das fodidas Meu coração de olavo se passou Sagra, sangra, chora e molha E vai, e vem, e vem, e esvai E vai contra o vento Que grita o rebelde Morro no Cor Tchau, tchau.